A Boutique do Motociclista é a melhor loja de acessórios do Rio e com o cupom BIMOTOCA10 você ganha 10% de desconto no Dinheiro Pix na loja. Entregamos em todo o Brasil. Consulte condições pelo nosso canal de vendas que está aparecendo na tela. E para te atender ainda melhor, a Boutique está também no Mercado Livre. Links de alguns produtos na descrição do vídeo. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Alpine Stars, LS2, X11, No Risk, Tex e muito mais. Jaquetas masculinas e femininas. Botas, luvas, bonés, camisetas e no segundo piso, uma linha completa off-road. Tá um luxo! Compre online ou direto na loja, em frente ao Shopping Estação Itaipava. Olá motocas! Vocês conhecem a Bull Motors? A Bull Motors é uma empresa brasileira. Por mais que tenha esse nome Bull, parece uma marca americana, né? É uma empresa brasileira que importa seus modelos e eu vou mostrar para você alguns modelos novos da Bull. Modelos atualizados aí para 2023 e vamos conhecer inclusive o novo site da bullmotors.com.br. Tem um bom tempo que a gente falou da Bull aqui no canal e agora a gente volta para falar de Bull mais uma vez. Mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, seja a Suhai ou qualquer outra seguradora, o link está na descrição. Bora colocar na tela o novo site da Bull Motors, inclusive quem me apresentou o novo site da Bull foi o meu amigo Eduardo. Abraço para o Eduardo, pessoal lá do Rio Grande do Surte. É que no site da Bull a gente já vê uma matinha no estilo da Bis, no estilo da Jet, no estilo da Veloz. Então, F5 Plus, Nau 125, mas essas motinhas eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá gente? Quero começar a mostrar para vocês aqui a BMS 180. Olha só que motinha bonitinha, gente. A Bull BMS 180. Ela vem com as rodas de liga, disco na dianteira, suspensão tradicional. Lembra aí as nossas motos street brasileiras, né? Logicamente tem aqui as suas particularidades. A motinha que vem com o motor pintado em preto. Tem o escapamento próximo do motor. Poderia ter um pequeno spoiler por aqui. Escapamento com proteção cromada, tambor na traseira, banco em peça única. Era carburada, tá gente? Acho que já evoluiu, tá? Não estou vendo o carburador por aqui. Carburada. Está ali o carburadorzinho da moto, está vendo? É uma moto ainda carburada. Ela tinha pedal de partida, já não tem mais na versão atualizada. Motinha que chama a atenção da galera aí, porque é uma motinha bem bonita, né? Aí quando a gente fala de configuração. Ela tem aqui 173 centímetros cúbicos de cilindrada, 17 cavalinhos, olha só. É, rapaziada. Tem 17 cavalinhos a 8.500 RPM, 1,5 kgfm de torque a 6.500 RPM. Taxa de compressão de 11 por 1. Partida elétrica e a pedal. A moto ainda carburada e o câmbio de 5 velocidades. Então a motinha vem com tanque com 14 litros, no motor 1,200 litros. Painel 100% digital. E aqui nós temos pneu de roteiro 2.7518 na traseira 19018. Rodas de liga. Essa é a BMS 180. Motinha da boa aí com 17 cavalinhos, hein? E o preço? Será que tem preço por aqui? Não estão falando dos preços. Não temos valores no site da Bull. Não temos valores, tá gente? Estou fazendo aqui um react com vocês, mostrando aqui o novo site. Não olhei ainda o site todo, tá? Então estou realmente dando essa olhada. Agora vamos mostrar aqui o modelo BMT 180, que é o modelo... Modelo Trail, né? Moto bem invocada, inclusive aí com as rodas raiadas, suspensão tradicional. Temos aqui o guarda-pó na bengala. Moto também carburada. Tem aqui o pedalzinho de partida, motor pintado em preto. Olha só como... Visual bem robusto da moto, né? Balança também legal. Disque em ambas as rodas. Visual da moto é bem bruto, né? Bem bruto mesmo. Bora dar mais uma olhadinha aqui nas imagens. Olha aí a moto com um painelzinho misto. Dá para ver aqui parte analógico, parte digital. Inclusive temos aqui alguns inscritos que têm motos da Bull. Ele me disse que o atendimento lá em Brasília é muito bom na Bull. Esse modelo aqui já ganha suspensão invertida com a proteção para bengala, tá? Esse modelo muda. É o modelo 250 da Bull. O modelo 250 ganha, então, suspensão invertida e tal. Motos também com 17 cavalos de potência, 173 centímetros cúbicos de cilindrada, 17 cavalos a 8.500 RPM, então, 1,5 de torque. Taxa de compressão, achei alta, viu? 11 por 1. Moto carburada, câmbio de 5 velocidades. Capacidade do tanque, 14 litros também. Roda 18 na dianteira. Não, não acho que... Eu acho que está errado, tá, gente? Eu acho que a ficha está errada, porque a gente vê aqui que não tem cara de ser 18, não. De repente, 19 na dianteira, 17 na traseira, 2.7... Não, não é isso, não. 190, 18? Enfim, não vou brigar com a ficha, né? Vamos pelo que está no site. Mas, enfim, eu vou achar estranha essa ficha, tá? 2.75, 18, 190, 18. Aí está dizendo que realmente está errada essa parte, porque a roda de alumínio liga, não é. Isso aqui é roda arraiada, a configuração não é essa, não. Mas, enfim. Temos aqui duas motos, mas eles passam apenas a ficha de uma. Apenas da BMT 180, tá? Então, vamos voltar ali mais um pouquinho. Então, quando tem erro no site, complica. E aí dá aquela quebrada, né? Esse modelinho é o modelinho no estilo da Bis, 3,5 cavalos. E a motinha aí, para o deslocamento ir e volta. Para quem curte a motinha menorzinha. Essas motos só vendem uma barbaridade, né? Mão da fora. Pois é. Vamos ver o tanque. 5,5 litros. 800 ml no motor. E ela pesa 90 quilos. Fiquei intrigado, foi com a ficha da Trail, gente. E aqui no site, engraçado, que não aparece o modelo 250, mas aparece nas fotos ali. Então, temos aqui algumas informações desencontradas no momento no site da Bull. Tá vendo? Modelo 250. Mas na hora da ficha, aparece apenas o modelo de 180 cilindradas. E a roda realmente não é isso não, tá? São rodas raiadas com uma pneus usada maior do que isso que está ali. Enfim, esse é o novo site da Bull Motors. Uma empresa brasileira que importa seus modelos. BMT 180. Então, fica a sugestão aí para o pessoal corrigir depois o site. Aparentemente, essas informações aqui não estão batendo. E temos que ter também as informações aqui do modelo 250. Temos apenas a ficha do modelo 180. Motos elétricas também. Olha aí os modelos elétricos da Bull. Scooter. Estilo Lambreta. Quadriciclos. E utilitários também. Eu era doido para ter um negócio desse quando eu era criança. Quem sabe depois de velho a gente não realiza, né? Mais para frente, quem sabe? Precisamos de tempo para poder curtir essas coisas da vida, né? E no momento o tempo está meio curto. 18 anos de mercado, está vendo? Uma empresa brasileira. Um dos maiores estoques de peças de reposição. E aí no site você vai poder ver se tem Bull na sua região ou não, tá, gente? O princípio é um vídeo rapidinho aqui para a gente poder mostrar aí a Bull Motors para vocês. Empresa que segue aqui no Brasil. Vocês viram que tem moto quadriciclo, moto elétrica, moto para o dia a dia, moto trail. Enfim, não temos ali os valores, infelizmente, para passar para vocês. Mas se vocês se interessaram em conhecer, aí vocês entram em contato com as concessionárias próximas a vocês. Não é uma propaganda, tá? Não é um comercial. É realmente a intenção de mostrar, divulgar mais uma vez aí a empresa para você que ainda não conhece. Mas continuamos a nossa missão de buscar aqui todas as motos do mundo e mostrar para você no canal Bimotoca. Então a Bull é uma empresa brasileira, vende por aqui no Brasil as suas motos. Não é muito divulgada, nem em algumas regiões aqui o pessoal às vezes nem conhece. Então a nossa missão é essa, mostrar que existe, mostrar que as empresas estão por aqui também. Fechado, gente? Porto Seguro Bank com o novo consórcio no Brasil para motos usados, a moto nova, qualquer marca, tá? Novo consórcio da Porto Seguro, link na descrição, fala com a Marcela. Por aqui seguimos. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Beijo do Bill.